CAPÍTULO 306 LONG TIAMIN Pela expressão de Li Xingyun, Nihili poderia dizer que a identidade de Yishuan definitivamente não era simples. Nihili sabia um pouco sobre o clã E da seita Chama Celeste. Desde que Yishuan era um descendente direto do clã E, ele definitivamente tinha um status extraordinário. Mas, mesmo assim, o que havia sobre isso? Ele era apenas um descendente direto, não um sucessor. Yishuan parecia alguém que sabia onde as linhas estavam, ao contrário Murongu. Enquanto ele não tentasse provocar Nihili, Nihili iria manter uma certa distância dele. Agora, Nihili estava usando a seita penas divinas como tampa. Debaixo dela, ele tinha muito espaço para respirar, especialmente porque ninguém poderia ameaçá-lo. No futuro, após a sua força ter crescido inteiramente, então Yishuan não seria capaz de ficar no mesmo nível que ele. Após Yishuan anunciou sua identidade, Li Xingu não demonstrou a menor reação, os outros eram como antes, ainda cuidando de seu próprio negócio. Yishuan se sentiu um pouco desconfortável quando ele percebeu que Xiaoninger nem sequer olhou para ele, em vez disso, ela continuou falando com Nihili com um sorriso bem-aventurado no rosto. Yishuan não podia deixar de sentir pena dela. As seis principais seitas do reino das ruínas dracônicas eram todas controladas por famílias poderosas, apenas com o apoio de uma dessas famílias, Ninger seria capaz de trazer para fora o seu pleno potencial. Que tipo de futuro ela poderia ter se ficasse com Nihili? As meninas sempre tendem a deixar o amor entrar em suas cabeças. No entanto, Yishuan não poderia se aproximar dela, nem podia mudar o seu coração. Ele era absolutamente impotente nesta matéria. Por quanto tempo vocês vão ficar na seita penas divinas? Nihili perguntou a Xiaoninger, que se sentou ao lado dele. O cheiro fraco da mulher que emanava dela, fez Nihili se sentir relaxado e feliz. Gaudemos, alguém vai demorar para dormir hoje amiguinhos. Dois dias Xiaoninger estava inclinada extremamente perto de Nihili. Ela não podia deixar de corar ligeiramente, como ela gostava desse sentimento. Em seguida, venha à minha casa à noite, disse Nihili depois de ter ponderado por um breve momento. Dois dias deveriam ser tempo o suficiente. Hein, o rosto de Xiaoninger estava corado todo o caminho até seu pescoço e sua voz foi tão suave que era quase inaudível. Seu rosto estava fervendo completamente vermelho, como se tivesse bebido. Eu só vou dar-lhe um espírito demoníaco com linhagem do dragão com taxa de crescimento nível Deus para que você possa se integrar. Nihili levemente sorriu. Isso deve ser definitivamente tempo o suficiente para ele fazer outro espírito demoníaco com linhagem do dragão com taxa de crescimento nível Deus. Então, era isso o que Nihili queria dizer. Não aquilo. Quando Xiaoninger percebeu que ela tinha entendido mal, ela ficou tão envergonhada que queria cavar um buraco e jogar-se dentro. Nihili era muito mal, deixando a frase no meio do caminho. Os observadores circundantes foram afetados pelo olhar tímido de menina de Xiaoninger. Eles tiveram que admitir que ela era tão bonita que eles não poderiam ajudar a si mesmos enquanto olhavam diretamente para ela. Long Yui não sabia o porquê, mas se sentia um pouco frustrada quando viu o quão perto Nihili e Xiaoninger estavam conversando. No entanto, ela não era uma pessoa explosiva, por isso ela não disse nada. Embora ela estivesse sendo muitas vezes repreendido por Nihili, e recentemente recebendo algumas surras, ela gradualmente se tornara apaixonada por esse sentimento. Não, ela não gostava de ser surrada, mas gostava de ter alguém para guiá-la como um professor. É a impedia de se sentir perdida e solitária. Então, é claro, ela estava interessada e intrigada quando percebeu que havia uma menina tão bonita ao lado de Nihili, e que ela já tinha uma relação tão estreita com ele. Apenas quem era ela para Nihili? Talvez, Nihili só tivesse guiado ela um pouco, porque ele queria dissolver o ódio entre ela e Ingweru. No final, Long Yuin não era nada para ele. Pela primeira vez, Long Yuin sentiu emoções tão complicadas. Ela estava contente que Xiaoninger era da seita Nota Celestial e que ela iria voltar depois de dois dias. Nihili, você está ouvindo? Nihili olhou para Xiaoninger com preocupação e percebeu que sua cabeça estava quase enterrada em seu peito. Ele se sentiu um pouco surpreso em seu coração. Por que não houve resposta do Nihili quando disse tantas coisas? Hein? Xiaoninger suavemente respondeu. Em seu coração, Nihili tinha sido sempre sua pessoa mais importante. Não importava o que ele pedisse a ela, ela absolutamente não iria rejeitá-lo. No entanto, Nihili sabia sobre o seu coração. Xiaoninger não podia deixar de sentir um pouco triste. Uma comoção de repente eclodiu entre os gênios que se reuniam na câmara lateral. Um jovem vestindo um robe branco prateado entrou. Ele era muito bonito e caminhou com passos confiantes. Mesmo entre os gênios, ele se destacou. Quem teria pensado que, até mesmo Long Tiamin viria? Galdemus, pronto, mais um fodão com nome difícil pra vocês decorarem, vão fazendo o glossário ai. XD A comoção tinha eclodiu porque Long Tiamin tinha uma identidade especial. Normalmente, ele estaria envolvido em cultivar, e raramente ia fazer uma aparição. É preciso saber que ele foi o primeiro sucessor à família Celo de Dragão, um dos mais difíceis concorrentes para a posição de mestre da seita. Long Tiamin lentamente caminhou com uma luz que girava em torno dele. Sua aura pulsava e atraiu todos os outros. Seu cultivo já tinha alcançado um nível assustador. 9 – Destino do Reino da Estrela Celestial com a idade de 26 anos. Ele era um dos gênios mais deslumbrantes na totalidade da seita Penas Divinas. Seu olhar passou por todo mundo e caiu sobre Eshuan. Ele levemente sorriu, caminhou em direção a ele, e disse, Irmão Eshuan veio também. Eshuan ficou um pouco sobrecarregado pelo fato de que Long Tiamin tinha tomado a iniciativa de cumprimentá-lo. Ele se levantou e segurou suas mãos. Irmão Long, como você tem estado? Irmão Eshuan fosse um descendente direto do clã E, ele ainda não tinha alcançado uma posição como sucessor. Ainda havia muitas pessoas dentro do clã E que estavam competindo com ele para a posição de sucessor. No entanto, esse não foi o caso de Long Tiamin, que já era o primeiro sucessor da família Celo de Dragão. Não só isso havia também uma grande possibilidade de que ele se tornaria o mestre da seita Penas Divinas no futuro. Já se passaram três anos desde a nossa última despedida, na verdade, um longo tempo. O cultivo do irmão Eshuan também cresceu um pouco. Long Tiamin disse enquanto ele fracamente sorriu. Eshuan amargamente sorriu. Irmão Long está apenas sendo lisonjeiro. Seu cultivo é o que devemos nos inspirar. Eshuan estava envergonhado. Agora que eles se encontraram pela primeira vez em três anos, Eshuan podia sentir que a força de Long Tiamin já havia atingido um nível assustador que ele só podia observar a partir de baixo. Deixando o cultivo de lado, o espírito demoníaco de Long Tiamin também era um mistério. De acordo com os rumores do mundo exterior, Long Tiamin foi um dos poucos entre a seita Penas Divinas na geração mais jovem que tinha integrado com um espírito demoníaco com linhagem do dragão e com taxa de crescimento de nível Deus. Afinal, com o talento e identidade de Long Tiamin, os superiores da seita Penas Divinas com certeza gostariam de preparar tal espírito demoníaco para ele. Long Tiamin sorriu enquanto seu olhar caiu em Long Yuin. Então, a prima mais nova Younger também está aqui? Long Yuin bufou e virou a cabeça quando o viu. Ela não estava indo para dar-lhe o rosto. No entanto, Long Tiamin apenas sorriu e não foi incomodado por sua atitude irreverente. Ele varreu seu olhar sobre todos os outros, incluindo Li Xinguin, Xiaoninger, e o resto. Gabrieli, é a primeira vez na história que o Nihili vira o resto. Quanto Nihili e Lupiao, ele não os conhecia, então ele só deu uma varredura superficial com os olhos. O nível de aura vindo deles era demasiado baixo, então ele não poderia ser incomodado com perguntas. Ele voltou sua atenção para Yeshua. Parece que o irmão Yuin está ocupado acompanhando seus amigos. Se você tiver qualquer momento dentro dos próximos dois dias, por favor, venha até o meu pátio para um chá. Eu vou começar indo em primeiro lugar e encontrar com alguns velhos amigos. Sim, claro. Vá em frente e ocupe-se com seus assuntos, disse Yeshua aneducadamente. Long Tiamin virou e saiu. Nihili assistiu a silhueta de Long Tiamin com um olhar profundo. Em sua vida anterior, ele tinha ficado na seita Penas Divinas por um longo período de tempo, então é claro que ele sabia quem era Long Tiamin. Além de Long Yuin da família Celo do Dragão que dirigiu sua mestra para a morte, ainda havia muitas outras coisas que tinham acontecido. Depois de experimentar tudo isso, Nihili ainda estava chocado ao descobrir que o cérebro por trás de tudo isso era realmente Long Tiamin. Foi ele quem tinha assumido o cargo de mestre da seita por um período de tempo e obteve das Penas Divinas a única indicação de cabeça da seita em direção à terra do Deus ancestral. Depois que ele saiu, a seita Penas Divinas se separou. Na sua vida anterior, Nihili era apenas um estranho na seita Penas Divinas. Por isso, ele era bastante impreciso no sentido de lutas internas da seita. No entanto, ele claramente assistiu Long Tiamin se beneficiar mais do que todos. Ele teve que admitir que Long Tiamin era de fato um homem inteligente com um plano. Long Tiamin foi conversar com outros membros da seita Nota Celestial e da seita Chama Celeste, tilintando taças de vinho e batendo papo. Long Tiamin estava cheio de sorrisos. Parecia que ele era bastante hábil com esses tipos de eventos. Entre a multidão, Long Tiamin era claramente o que mais chamou a atenção, como as pessoas se aglomeraram em volta dele. Várias belezas da seita Nota Celestial estavam ao lado dele com sorrisos a florescer em seus rostos enquanto elas constantemente lançavam olhares de paquera para ele. No entanto, Long Tiamin agiu como se ele não percebesse, e apenas sorriu educadamente em troca. Ele não parecia ser encantado por elas. Nihili olhou Long Tiamin, que parecia bastante calmo. Se eles colidissem um com o outro, Long Tiamin provavelmente viria a ser um adversário problemático. Nihili esperava que Long Tiamin não fosse seu inimigo. Arroba ponto arroba. Nihili pensou sobre isso, então desviou o olhar. Long Tiamin provavelmente não iria considerar Nihili muito bem por enquanto. Eshuana ainda estava sorrindo quando ele sentou-se em seu assento. Ele estava bastante orgulhoso do fato de Long Tiamin ter sido tão cortês para com ele. Das pessoas dentro da seita apenas divinas, mesmo Lixing Yun provavelmente não iria encontrar um lugar no que se diz respeito a Long Tiamin. Lixing Yun deprimentemente bebeu outro gole de vinho, em seguida, limpou a boca com desdém. Baseado em sua atitude, estava claro que Lixing Yun realmente odiava Long Tiamin. No entanto, a força de Lixing Yun era muito inferior à de Long Tiamin. Graças ao amplo círculo de conexões de Lixing Yun, ele tinha montado uma força completa dentro da seita apenas divinas. No entanto, isso ainda era inferior às forças de Long Tiamin. Nihili levemente sorriu. Ouvi dizer que vai haver um leilão entre as três seitas, e que terão alguns tesouros. Gostaria de saber se há alguma coisa interessante. Toda vez, as três seitas trazem itens raros para leilão. Caso contrário, os gênios de cada seita perderiam o interesse, e ninguém iria aparecer, explicou Lixing Yun. Embora ele tivesse sido um pouco infeliz por causa da atitude de desprezo de Long Tiamin, seu humor rapidamente voltou ao normal. Murongu, rapidamente interrompida. E o irmão mais novo Nihili está interessado em comprar alguns tesouros. Cada leilão tem alguns itens raros. No entanto, o mais barato ainda custaria vários milhares de pedras espirituais. Os mais caros podem custar dezenas de milhares de pedras espirituais. Nihili considerou brevemente, em seguida, respondeu, Oh! Se for esse o caso, então eu vou na frente e dar uma olhada em primeiro lugar. O canto ou boca de Murongu ligeiramente inclinou, vazando para um sorriso de desprezo. Nihili, este pobre coitado, o que ele estava pensando em comprar? Isso era simplesmente ridículo. Lixing Yun, no entanto, deu a Nihili um olhar cheio de risos. As respostas da Nihili para Murongu eram tão inexpressivo. Lixing Yun não sabia quanto dinheiro Nihili tinha, mas de acordo com suas observações, ele deve ter pelo menos várias centenas de milhares, certo? Vamos lá. Obrigado.